Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Como está o coração de vocês na espera do episódio número 20 da série Sem Tchau, Capamã, que realmente está batendo na porta? Trago nesse vídeo para vocês todos os babados do que esperar do episódio número 20. Então, para saber tudinho, fica aqui comigo e você vai saber tudo o que vai rolar nesse episódio tão esperado. Mas antes disso, eu vou pedir para você aquele like super especial nesse vídeo que só você sabe dar. Deixou seu like? Então, meu, muito obrigada! Eu também te convido para me seguir lá no Instagram. Sempre tem fotos e vídeos das nossas séries favoritas. O endereço está na descrição desse vídeo. E se chegou aqui pela primeira vez, faça sua inscrição e não esqueça de ativar o sininho para receber todas as notificações e não perder nada. Bora então agora saber de tudo sobre o episódio número 20. Que parece que será um episódio muito especial. Relembrando, então, o finalzinho do episódio número 19. É aquele momento caótico quando a Edá descobre tudo daquela forma que a gente viu nada agradável. E o que será que vai rolar depois disso? Sarkand vai conversar com a Edá e contar tudinho para ela, dizendo que foi o pai dele o responsável realmente pelo acidente. E que ele, não suportando todo o fardo, quando descobriu também sobre esse segredo de família, ele a deixou. E a Edá, que não é uma pessoa que deixa as coisas para depois, vai enfrentar o pai do Sarkand, que acho muito justo. Já que ele realmente foi o responsável pela contratação da empresa que gerou todo esse problema, todo esse acidente envolvendo os pais dela. Sem saber o que fazer, com o que descobriu, Edá deixa tudo para trás e vai embora com as meninas. E Sarkand também está com o coraçãozinho apertado. Por outro lado, ele não vai sair de casa, não se encontra com ninguém. Nem mesmo vai cuidar dos seus negócios durante esse período. O negócio é sério mesmo. Para o Sarkand deixar os negócios de lado, é porque realmente ele não está nada bem. E os dois, queridos e apaixonados, vão preferir se retirar, se isolar, ficar um pouquinho sozinhos. Pensarem sobre tudo isso, né? Refletirem, tirarem um tempo para si mesmo. E quando Edá retorna à cidade, Sarkand também reúne toda a sua força. Aí sim, toda a sua coragem e sai de casa. E tenta conversar com ela. Edá sabe que o erro é do pai e não dele. No entanto, né? Ela também vai cobrar dele essa questão que nós também cobramos. Por que ele não confiou nela? Por que ele não revelou a verdade? E ela diz que Sarkand não sabe como se relacionar. E que ele precisa aprender. E Edá, então, o que ela vai fazer? Já que ela é essa moça super esperta, super inteligente. Ela vai preparar um contrato sobre como gerenciar o relacionamento comercial. E faz o Sarkand assinar sem ler. Olha que babado. E nesse caso, a sogrinha do ano, quem o esperava? A mãe do Sarkand, começa a se preocupar com os dois. Ela já está amando a Edá. Então, ela vai tentar incluir essas duas pessoas tão especiais na vida dela para se envolver num projeto social que ajuda meninas carentes a terem uma educação. Lá naquela associação que a gente já conhece. Será que vai ser fácil? A gente viu que vai ser meio complicado. Sempre é complicado unir esses dois. Mas nada que com aquele jeitinho não se consiga. Então, ela vai fazer de tudo para trazer esses dois enamorados lado a lado e evitar que eles se separem. Vamos bater palma para ela. Ninguém esperava isso. Eu, pelo menos, nunca imaginei tão cedo essa mudança dela. Claro que eu já tinha falado que eu achava ela, muitas vezes, ingrata com a Edá. Mas como ela demorou tanto para tomar uma atitude, eu não esperava essa mudança repentina dela. E a gente gostou muito. Eu acho que essa mudança dela está trazendo também todo um encanto na série. A gente também vendo essa transformação, essa cura interior. Estou gostando bastante. Então, o episódio 20 promete. A gente, cada vez mais, vê a mãe de Sarkin realmente poderosa. Agora livre, leve e solta. E, dessa forma, ela pode aprontar mais. Vamos ver como é que a tia da Edá também vai lidar com tudo isso. Pelas fotinhos, né? Ela que fará comida. A gente sabe que ela não curte muito Sarkin. Mas, talvez, sabendo da verdade, ela curta ainda menos. Ou vai entender. Vamos ver como é que ela vai reagir. Como a gente imaginava, né? A Edá, com sua sabedoria e maturidade, ela conseguiu entender que o Sarkin não tem culpa nenhuma, né? Mas o que mais pesou, que a gente, desde o início, falou para o nosso ruivinho acordar, é que ele só precisava abrir o coração e falar. Porque sua amada iria entender. Então, a gente acredita numa reaproximação um pouquinho lenta. Mas que, provavelmente, já comece nesse episódio. Quem sabe lá na partezinha final, a gente não tenha um momento épico. Como a gente já teve em outros episódios dessa série maravilhosa. Quero saber quais as expectativas de vocês para esse episódio. Podem trazer também as suas teorias. Vou adorar ler tudinho. A gente também, né? Está esperando a chegada dessa avó, que parece que não chega nunca. E eu acho que ela vai, realmente, chegar, sacudir a poeira. Mas, se Edá e Sarkin estiver junto, vão continuar firme. Com certeza. Mas, claro que ela vai incomodar, principalmente, eu acho, a família dele. Ainda existem rumores sobre o irmão do Sarkin. Vocês acreditam? Será verdade? Será que a série vai ter uma virada de cabeça para baixo? Só assistindo mesmo para ver. Mas, também, ainda existem teorias que esse irmão não morreu. Será? Já que a mãe do Sarkin já falou, né? Até no último episódio, contando da sua doença. Por que ela ficou doente. Que foi bem no período, ali, né? Que ela se sentiu muito culpada por não estar próximo do filho que estava doente. Então, galera, o que será que rolou de verdade, né? A gente sabe só alguns fragmentos sobre essa história. Será que tem, ali, algum furinho para que a gente possa saber a verdade? E, relembrando, também, cenas, ali, do fragmento, né? A gente vê que várias coisas vão acontecer. Vai ter especulações, jornais invadindo a vida do casal. Muita movimentação do jeito que a gente gosta. Momentos engraçados. Eu acho que ciúme, talvez, não tenha nesse episódio. Eu não sei, porque a Eda vai estar lindíssima, né? De Vande, o Sarkin, para ter ciúme, né? Basta acontecer qualquer coisinha. Um olharzinho diferente para cima da morena dele. Que ele já fica enlouquecido. Então, vamos ver. Amanhã, provavelmente, eu vou comentar sobre o episódio mais tarde, né? Fazendo, assim, alguns comentários do que for sendo jogados aí pela rede, né? Do episódio. Não vou fazer aquela análise profunda. Essa é no domingo. Depois, eu assisti o episódio calmamente, detalhadamente. E trazer para vocês aquela análise feita com muito carinho. Amanhã, apenas uma pincelada para que a gente possa preparar o coração para assistir a série legendada. Os melhores momentos, momentos interessantes ou importantes. Trocar uma ideia com vocês, se vocês tiveram a mesma percepção. Mas mais superficial, até para não estragar grandes surpresas. Só se acontecer algo muito épico, né? E que vários portais já estejam publicando e todo mundo já vai ficar sabendo. Aí, eu também trago. Não gosto também de estragar a surpresa do pessoal. Então, é isso. Agradeço a sua presença de coração. Muito obrigada por ter ficado até esse momento aqui comigo. Se por acaso você esqueceu de deixar aquele like, eu vou te pedir humildemente. Porque contribui muito para o meu trabalho. Contribui muito para esse vídeo ficar em evidência. Compartilha com outras pessoas. Ajuda bastante também outras pessoas a conhecerem o canal. Se inscreve, como eu falei, se chegou pela primeira vez. E assim você me ajuda muito. Gratidão, gratidão, gratidão. E a gente se vê em breve. Fui!